O senhor sempre fala que um dos problemas do Brasil é a inconsistência dos seus partidos políticos. Entanto, eu gostaria que o senhor examinasse uma provocação. O Brasil sempre teve maiorias mais ou menos consistentes, desde o Império. Quando acontece, como nesse momento nós estamos vivendo, que não há maiorias, aí há essa confusão. Então, o que falta é um entendimento político, digamos assim. Por que o senhor acha que se estilhaçou politicamente o país dessa maneira? E como que vai se chegar a esse entendimento? Bom, vai ser difícil, não é? Bom, eu gosto de dar um pouco de história brasileira sobre isso. De fato que houve um sistema partidário entre 1945 e 1964, que era um sistema consistente, não é? Eram três grandes partidos, houve uma certa coerência nos partidos. E o fato é que cresceu bastante a esquerda e centro-esquerda, que criou o problema para as oligarquias e o exército no Brasil. Quer dizer, o golpe de 1964 foi consequência do crescimento do centro e centro-esquerda no Brasil, politicamente. Isso é claro, não é? Mas o que aconteceu depois foi que o Brasil não aboliu o sistema partidário. Faz um contraste grande com o Chile, não é? Ou na Argentina. O Brasil conservou o sistema partidário, criou um partido do governo à oposição. A tragédia, ao meu ver, veio em 84, 85, quando o PMDB estava em condições de governar o Brasil, mas sofreu um golpe grande, que era toda a conspiração, aquela tentativa do golpe de dividir a oposição, e também o plano cruzado, que dividiu bastante o PMDB. A eleição de novembro de 86 foi um desastre, porque identificou completamente o PMDB, que ia ser o partido grande para governar o Brasil, mas ficou desprestigiado com o fracasso do plano cruzado, do modo que eu acho que haver a volta de 85, 86 foi fundamental e fragmentou bastante o sistema. Além disso, a lei eleitoral agora incentiva a fragmentação partidária, do modo que no Brasil agora precisa, claro, uma reforma eleitoral para reduzir o número de partidos e aumentar a coerência interna dos partidos.